Correria dos moradores para controlar as chamas Pelo amor de Deus, está pegando fogo aqui, gente Está pegando fogo dentro do apartamento Vizinhos perceberam que havia chamas saindo das janelas do apartamento e quebraram as janelas para tentar controlar o fogo e impedir que ele se alastrasse até a chegada do corpo de bombeiros Primeiro, nós sentimos cheiro de queimado de fio aqui nesse apartamento No primeiro, a gente estava tudo sentado aí conversando Aí sim, o rapaz estava com a gente, a moça pediu para ele ver o que estava acontecendo Aí foram ver, igual não tinha nada não, não era no apartamento dela Aí deixamos isso, voltamos a sentar de novo e começamos a conversar, certo? Aí quando nós fomos ver, eu estava falando no celular com a minha filha eu vim por aqui, quando eu vi, a fumaça já estava saindo ali na janelinha Aí começou ali na janelinha do banheiro dele aí foi para o quarto, depois foi para a cozinha e foi se alastrando Quando a gente foi ver, o fogo já estava saindo aqui para fora, já quebrando tudo o vidro, a janela, tudo, estava desabando tudo Foi muito rápido esse fogo, muito, muito rápido O apartamento estava vazio O morador do local estava trabalhando Todos os pertences foram destruídos O incêndio aconteceu entre meio-dia e uma hora da tarde deste sábado Aqui no conjunto Vive Melhor, Zona Norte de Manaus Após um curto circuito que atingiu o terceiro andar deste prédio As chamas começaram a sair dessas janelinhas De acordo com as informações dos moradores Até o momento, nenhuma equipe da Defesa Civil do município Esteve no local para verificar se as chamas abalaram a estrutura do prédio Foi muito corre-corre, muito grito Ontem a senhora daqui da frente passou mal também, desmaiou Muitas pessoas passaram mal porque inalou a fumaça Até eu mesmo, inclusive, fui subindo a escada para ajudar uma senhora lá No quarto andar, ela não conseguia sair, porque estava trancado o apartamento dela Aí até que o vizinho nosso ali foi e arrombou a porta, foi como tirou ela O morador do apartamento chegou horas depois do incidente E foi orientado pelo Corpo de Bombeiros a realizar um boletim de ocorrência Para dar entrada no pedido de laudo técnico A fim de verificar a real causa do incêndio